Você meteu o pé E agora tá batendo aqui no meu portão Você rodou, rodou, voltou pra me pedir perdão Tá chorando porque foi você que escolheu E cheiu a boca pra dizer que eu vou com vocês Acanto! Tá chorando porque me traiu e esqueceu A vida cobra o mundo sempre dando volta agora me perdeu Tá chorando porque foi você que escolheu E cheiu a boca pra dizer que arrumava tudo melhor que eu Tá chorando porque me traiu e esqueceu A vida cobra o mundo sempre dando volta agora me perdeu Você meteu o pé Enfeitou minha testa Você meteu o pé Me largou e agora o que tu quer Me humilhou, me esculachou agora Vim pedir desculpa é mole Que cara de pau Não vale um real Eu já sabia que isso ia acontecer Agora tá batendo aqui no meu portão Você rodou, rodou, voltou pra me pedir perdão Tá chorando porque foi você que escolheu E cheiu a boca pra dizer que arrumava tudo melhor que eu Tá chorando porque me traiu e esqueceu A vida cobra o mundo sempre dando volta agora me perdeu Você meteu o pé Enfeitou minha testa Palmas aí pro Kato Sabe só bom gosto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá